Aqueles que há bem pouco tempo, há uma década atrás, tentaram destruir a Petrobras, agora tentam aparecer para a sociedade brasileira como se quisesse resgatá-la. Ela está em bom lugar, nas mãos do povo brasileiro, faz parte de um projeto que está fazendo o Brasil se desenvolver. Nós não vamos permitir que a Petrobras volte a ser a marca da P36, que foi a marca do governo deles, que estão agora falando em fazer CPI. A marca da Petrobras de hoje é a marca do pré-sal, o renascimento da indústria naval, da sua expansão e da revitalização do setor petroquímico. Do setor sucro-alcooleiro, do biocombustível que a Petrobras tem ajudado a desenvolver nesse país. Eles não querem isso. O que eles não querem, Luiz Alberto, é que a Petrobras cumpra o seu papel de ser a operadora do pré-sal, a única que vai explorar essa riqueza em favor do povo brasileiro. Eles estão imaculando a imagem da Petrobras, dificultando a sua condição financeira para operar esse projeto. Eles esperam inviabilizar o modelo de partilha para exatamente voltar ao modelo anterior. É isso que está em jogo. É isso que essa gente não quer aceitar. Falam que a Petrobras está valendo a metade. Eles estão absolutamente equivocados. Valia menos de um décimo no período deles. No período deles, o patrimônio da Petrobras, em média, 34 bilhões. Hoje, 350 bilhões. O lucro no período deles, 4 bilhões, em média, no governo deles. Hoje, em média, mais de 25 bilhões. E ficam tentando contar essa história de que a Petrobras está desprestigiada, desvalorizada, sem capacidade. E nós sabemos quais são os objetivos que essa gente tem. Por isso, nós estamos aqui para defendê-la, que é um patrimônio do nosso país. Ir nas ruas, mobilizar o Congresso brasileiro. Esclarecer tudo com a transparência que temos feito nesse período. Mas jamais desdiversar e permitir que eles impeçam que a Petrobras explore o pré-sal. essa riqueza em favor dos brasileiros, em favor do investimento maior na educação. Esse é o desafio. E nós estamos, mais uma vez, atentos aqui no Congresso. Atentos na sociedade brasileira para defender esta empresa que se confunde, como eu disse. Se relaciona, como eu disse, com a história de um país que dá certo. E vai continuar dando certo. Vai continuar se fortalecendo e colocando a Petrobras no patamar que ela sempre teve como vocação alcançar.